Fala galerinha do Android, eu sou o Bassani e hoje vou mostrar para vocês como é que faz para ativar o modo escuro aqui no Tik Tok. Tem muita gente me pedindo isso e realmente para quem tem Android é um problema porque não é igual no iPhone. No iPhone é só você clicar aqui nos três pontinhos e já aparece aqui nessa tela para ativar o modo escuro, mas vamos lá. Primeiro passo que você faz é abrir as configurações. Eu estou usando um Xiaomi. No Xiaomi é um pouco diferente para quem tem Samsung ou Motorola ou qualquer outro aparelho, mas eu vou explicando e vou falando as diferenças para vocês e você também vai conseguir fazer caso não tenha um Xiaomi. Então você vai achar aqui nas configurações tela. No caso do Xiaomi é só tela. No Samsung vai estar tela e brilho. Então você clica, vai abrir essa tela aqui. Pronto. No Xiaomi aparecem essas opções, modo claro e modo escuro. O meu já está ativado o modo escuro, mas no Tik Tok continua aparecendo o modo claro. No Samsung não vai aparecer dessa forma. Ele vai aparecer um pouco aqui para baixo, ativar o modo escuro. Aí é só você ativar. Bom, se no seu Samsung também aparecer dessa forma, que eu acho um pouco difícil, aqui então, como eu vou fazer no Xiaomi, você faz no seu Samsung. Vamos clicar aqui em mais opções de modo escuro. Aí ele vai ter aqui apps individuais. Ele vai carregar os aplicativos e tá vendo aqui o Tik Tok? Não tá ativado o modo escuro, nem ele, nem o InShot. Todos os aplicativos que você quer ativar o modo escuro, é só você navegar e ativar. Então eu vou ativar aqui do Tik Tok, vou voltar para lá e quando eu ver na minha conta, tá aqui. Modo escuro ativado. Pronto. É isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei já sabe. Se inscreve, aciona o sininho e deixa aquele like maroto para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo para outras pessoas. E já compartilha aí com o seu amigo que também tem um Android e não consegue usar o modo escuro no Tik Tok. Eu vou ficando por aqui. a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.